A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Mateus, capítulo de número 2 e versículo de número 19 que diz assim Tenderóides morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe Desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Deus estava dizendo aqui, aleluia, o anjo do Senhor estava falando para José, pode ir para Israel em paz Porque, aleluia, todo o risco que o menino corria, Deus já anulou, Deus já tirou do caminho Eu não sei, aleluia, o que estava tentando tirar você do foco O que estava tentando tirar você daquilo que Deus designou para a sua vida Porque todas as vezes que Deus tem uma obra na nossa história Que Deus tem um plano de salvação na nossa vida, haverá levantes, haverá oposições Pessoas vão se levantar, vão tentar paralisar, vão tentar tirar você do foco, do caminho Mas o Senhor diz para você que Ele é o Deus que continua guardando o projeto, Glória Deus havia guardado o projeto, Glória E esse projeto era o salvador do mundo Era Jesus Cristo de Nazaré Estava sendo guardado porque Deus sabia que havia uma fúria de Herodes contra a vida dele Deus sabe quem está furioso contra a sua vida Deus sabe quem está se levantando contra a sua história E Ele diz para você, eu estou te guardando, não temas O mesmo Deus que guardou a Jesus da fúria de Herodes E está guardando você de toda a fúria do inimigo Porque Deus Ele sabe, irmãos Aquilo que está levantado para tentar destruir a sua família Para tentar destruir você, para tentar destruir o seu ministério Para tentar destruir os planos de Deus na sua história Mas Deus é o Deus que anula toda a sentença Que quebra todo o laço e confunde os inimigos ao teu respeito Você vai observar que Jesus foi guardado Jesus foi livrado, Deus trouxe livramento Porque a palavra do Senhor vai dizer que não há nada oculto que não venha a ser manifesto Pode fazer aonde quiser, pode tramar contra os ungidos de Deus aonde quiser Mas Deus revela e Deus quebra o laço Deus havia dado livramento de morte contra a vida de Jesus Deus deu a ordem para José pegar Jesus, aleluia E assim Ele, Jesus e Maria irem para a terra do Egito E ficarem lá por um tempo guardados, escondidos Se for preciso, Deus te esconde Se for preciso, Deus te guarda Mas Deus diz para você, ninguém tocará nos meus planos na sua vida Quando eu leio essa história, aleluia Eu me lembro da história também de Moisés Quando Moisés precisou sair da terra do Egito Porque Faraó ficou furioso por ele ter matado um egípcio A Bíblia vai nos dizer que ele precisou fugir E ele ficou 40 anos em Midian Mas aí chegou o tempo em que Deus apareceu para ele Num assar sardente e disse para ele, volta para o Egito Mas antes de Moisés voltar para o Egito A Bíblia vai nos dizer que Deus disse para ele Aqueles que queriam a tua morte já morrerão Oh glória Pode voltar tranquilo, pode voltar em paz Porque Deus guarda aquele que está no propósito de Deus Declare comigo, Deus está me guardando E trazendo livramento para a minha vida Deus está me guardando E trazendo livramento para a minha vida Você vai observar que em ambas situações Tanto na situação de Jesus aqui, de José, de Maria Quanto na situação de Moisés Deus tirou quem queria matar o propósito do caminho deles Não adianta, irmão, se levantar contra aqueles que Deus tem um propósito Não adianta se levantar contra aqueles que Deus já designou para uma grande obra Moisés havia sido escolhido, designado para uma grande obra Para a libertação do povo de Israel Ninguém poderia tocar em Moisés Você vai observar que desde que ele era bebê Deus guardou a vida dele Deus livrou a vida dele Porque quando ele nasce foi no meio de um turbilhão Quando havia uma sentença de faraó Que todo menino hebreu tivesse que ser lançado no Nilo Tivesse que ser morto Mas a Bíblia vai nos dizer Aleluia, que Deus quebrou a sentença Que Deus anulou a sentença E ninguém pode tocar na vida de Moisés Moisés foi criado dentro do palácio pela filha de faraó Porque quando Deus quer até aquilo que o inimigo faz Aleluia, se transforma em bênção na vida dos servos dele Mas ninguém toca no projeto de Deus Porque você tem que entender que a sua vida está inteiramente nas mãos do Senhor Você tem que entender que a sua vida está inteiramente nas mãos de Deus E quem te guarda não dorme, ô glória Quem te guarda não cochila Quem te guarda não tosqueneja É ele quem te guarda, é ele quem te livra É ele que está, aleluia Com as mãos estendidas para a sua casa agora É ele quem está com as mãos estendidas para a sua saúde Para o seu casamento, para o seu ministério Para a vida dos seus filhos É ele quem está com a mão estendida para trazer o livramento Deus é Deus de livramento na vida do seu povo, aleluia Deus é um Deus que guarda, que livra, que protege Que não deixa que os inimigos tenham êxito Você sabe qual era a sede de Herodes? Era que Jesus morresse Era que Jesus viesse a perecer Mas a Bíblia vai nos dizer que foi anulada a sentença dele contra Jesus Porque Jesus estava sendo guardado pelo próprio Deus Você está sendo guardado pelo próprio Deus Você está sendo guardada pelo próprio Deus Não há quem invalide a palavra de Deus sobre a sua vida Não há quem possa revogar, aleluia O livramento que Deus trouxe para você Não há quem possa anular a palavra E a palavra hoje para você é livramento Deus estava aqui dizendo para José Em sonho, o anjo do Senhor Pode pegar o menino e voltar para Israel Por quê? Porque os que tentavam contra a vida dele já morreram Os que queriam se levantar contra ele já estão mortos Já pereceram A mesma coisa aconteceu com Moisés O Senhor disse Pode voltar para o Egito tranquilo Porque aqueles que se levantavam Aqueles que queriam tua morte já estão mortos Porque se Deus, aleluia, olhar e perceber e observar Que pessoas não te deixaram em paz Ele abre sepultura e lança dentro Isso é Bíblia Porque Ana vai dizer no seu cântico Que Deus dá a vida e tira a vida Faz descer a sepultura e faz subir dela Isso também está aqui na Bíblia Deus lançou Herodes dentro do sepulcro Dentro da sepultura Deus tirou ele e todos aqueles Que queriam, aleluia Intentar contra a vida de Jesus A mesma coisa aconteceu com Moisés Todos aqueles que queriam se levantar contra Moisés Faraó Todos aqueles que poderiam causar algum dano Ao propósito de Deus Deus lançou na sepultura Todos aqueles que pensam Que vão conseguir causar dano Contra o seu ministério Contra a sua família Contra a sua vida Se eles não se arrependerem Não quiserem sair Endurecerem a serviço Para não sair do seu caminho Pode ter certeza Que Deus vai marcar encontro com eles E o encontro de Deus não é nosso Porque, aleluia O poder da vida e da morte Está nas mãos do Senhor É Ele quem dá vida É Ele quem faz descer a sepultura E faz subir dela Deus não tem prazer na morte do ímpio Deus quer que todos se convertam e vivam Deus quer que a gente venha se converter A cada dia Que a gente esteja na presença dele Que a gente se arrependa Mas tem pessoas, irmãos Que são como Herodes Elas não vão se arrepender E elas vão pôr em risco Os projetos de Deus E Deus jamais vai deixar Com que os seus projetos Sejam colocados em risco O tempo inteiro A ponto de Herodes conseguir destruir O plano de Deus Na vida de Jesus Isso também aconteceu Com outro Herodes O Herodes que queria Paralisar o crescimento da igreja O Herodes que queria Realmente paralisar Os homens de Deus A Bíblia diz que ele mata Tiago a fio de espada E depois ele tenta Matar Pedro também Mas a Bíblia diz que O anjo do Senhor Vem e livra A Pedro Glória Porque Deus está dando Livramento a Pedro Os que estão me ouvindo Contra a fúria de Herodes E a Bíblia diz que Depois que Pedro Sai daquela cadeia Depois que Pedro Recebe o livramento Herodes morre Herodes expira Depois de um pouco tempo Ele expira Ele morre Comido de bicho E a igreja Crescia e se fortalecia Se Herodes Não perecesse Herodes ia Perseguir a igreja Herodes ia Querer aleluia Trazer alegria Ao coração Do povo judaico Do povo que se levantava Dos judeus Que estavam se levantando Contra o crescimento Da igreja de Cristo Então aquilo que era Para vir contra o crescimento Do povo de Deus Deus lança por terra Tudo aquilo Que veio para tentar impedir O crescimento de Deus Na sua vida Tudo aquilo que veio Para tentar anular Aquilo que Deus tem com você Tudo aquilo que veio Para tentar impedir O que Deus tem na sua história O Senhor está dizendo Eu lanço por terra Porque Deus continua Sendo um Deus justo Porque Deus continua Sendo um Deus santo Um Deus que livra Aqueles que Nibian da lastre Aqueles que são escolhidos Por Ele O Senhor te trouxe aqui Para te dizer Mil pode cair ao teu lado Dez mil Eu estou direita Mas você não será atingido Eu estou dando ordem Aos meus anjos Ao teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Tei livramento De Deus chegando Deus fecha a boca do leão E da serpente Contra a sua vida O anjo do Senhor Diz para José Pode pegar o menino Pode pegar sua mãe Pode retornar Para a terra de Israel Porque aquele que queria Ramanda, Arastu e Decanta Destruir a vida deles Foi anulado Aquele que queria Paralisar os planos Iribianda, Arastu e Decanta Que Deus tinha na terra Já foi neutralizado O Senhor está dizendo Ninguém para os planos Que eu tenho na sua vida Se foi o Senhor Quem te deu o seu casamento Despreocupa Se foi o Senhor Quem te deu essa família Despreocupa Se foi o Senhor Quem levantou o seu ministério Quem te escolheu Despreocupa Porque ninguém Conseguirá no lar A irmã Estão se levantando A irmã Estão indo na madrugada A irmã Estão pagando fortuna A irmã Estão fazendo Deus está dizendo Deixa Deixa Porque quem te guarda Não dorme Quem te guarda Não cochila Quem te guarda Não tosqueneja Quem te guarda É o Todo-Poderoso Você Aleluia Não tem noção Do Deus que está te guardando Deus é um Deus Que lança Ramandarastu Decanta inimigos Para longe de você Eu não sei O que Deus vai fazer Mas se fosse Aleluia Os teus inimigos Eles paravam De te perseguir Eles paravam Porque ela Grande é a sentença Grande é aquilo Que Deus Já decretou Já determinou Porque um tempo De justiça É chegado Ou pessoas Ou pessoas saem Ou pessoas saem Do teu caminho Ou pessoas Param de servir De pedra De tropeço Na sua história Ou pessoas Deixam você Em paz Ou pessoas Deixam seu Casamento Em paz Ou pessoas Deixam seu Ministério Em paz A sua saúde Em paz A sua vida Em paz Ou Deus Vai tratar Com eles E não tardará Herodes Queria paralisar O propósito De Deus Qual era o propósito De Deus De salvação Irmãos Era o propósito Aleluia De salvação De morte De cruz O filho De Deus Jesus Precisava Via terra Ele veio E quando ele veio Herodes Se levanta Querendo destruir Querendo paralisar Aleluia Querendo Aleluia Naturalizar Os planos de Deus Mas irmãos Nunca vi dizer Que uma pessoa Se levanta Contra os propósitos De Deus Ou que elas lutam Contra o próprio Deus E ficam de pé Porque tem pessoas Que estão lutando Contra os projetos De Deus Contra o próprio Deus Não é contra você não Porque o seu casamento Foi uma escolha De Deus Para a sua vida Os seus filhos Foi uma escolha De Deus Para a sua vida O seu ministério Foi uma escolha De Deus Para a sua vida Então não há Quem anule Aquilo que Deus Já decretou Ao teu respeito Deus havia Escolhido Jesus Selecionado Enviado Jesus Para aquele momento Para a morte de cruz Para a redenção Aleluia E ninguém poderia Anular aquilo Isso aconteceu Como eu falei Também com Moisés Deus guardou Moisés Deus livrou Moisés Para um tempo De libertação Para tirar o povo Do Egito O povo do cativeiro Egípcio E não haveria Quem invalidasse Aquilo Deus precisou Mexer Aleluia No trono No ribiasto Decanta Deus precisou Mexer Em faraó E Deus Está dizendo Ei minha filha Diante de mim Não existe Ninguém grande Diante de mim Não existe Ninguém que tenha Poder Autoridade E domínio Porque eu sou Aleluia Diz o Senhor Poder Autoridade E domínio Eu sou acima De tudo De todos Oh glória É porque Às vezes A gente perde Um pouco A noção Do Deus Que nós servimos Diante das perseguições Diante das lutas Porque o medo Tenta nos sufocar Mas não deixa o medo De sufocar não Lembre que aquele Que te guarda Não dorme E o que for necessário Ele vai fazer Para tirar Os teus inimigos Do teu caminho Você não precisa Fazer nada José e Maria Eles só carregavam Um propósito Eles não precisavam Fazer nada Quem faria Era Deus Moisés não precisou Fazer nada Ele só carregou A promessa O propósito De Deus Mas quem fez Foi o próprio Deus Pedro quando saiu Da prisão Ele não precisou Fazer nada Quem fez Foi o próprio Deus Foi Deus que marcou O encontro com Herodes E a Bíblia diz Que ele morreu Comido de bicho Então você vai observar Que Deus Foi a justiça E Deus diz Não se preocupa não Olha o que o Senhor Diz aqui Para José Versículo de número 21 21 não perdão 20 Desponte Tom o menino E sua mãe E vai para a terra De Israel Porque já morreram Os que atentavam Contra a vida do menino Ou seja Pode ficar em paz Porque eu já fui lá E fiz a limpa Diz o Senhor Pode ir em paz Aleluia Porque eu fui lá E já tirei do caminho Aqueles que estavam Querendo ser pedras De tropeço No propósito Que eu O Senhor Já decretei Porque Deus Quem havia decretado Aquele propósito Aquele propósito Não era de José Não era de Maria Mas era do próprio Deus E Deus está dizendo Tem planos aí Que eu coloquei Na sua vida Tem pessoas Que eu coloquei Na sua história E eu me responsabilizo Por elas Eu me responsabilizo Por tudo que eu coloquei No seu caminho Por tudo que você tem orado Por tudo que eu coloquei Na sua história E não há quem invalide Oh glória Porque Deus está tirando A validade Daquilo Que já foi decretado Pelo inimigo Eles até pensaram Que ia conseguir Mas está perdendo a validade Deus está anulando Porque Deus É um Deus Aleluia Zeloso Deus é um Deus amoroso E Deus é um Deus Que guarda O seu povo E que dá livramento Receba de Deus livramento Deus está guardando você Deus está te livrando E não há expectativa De Herodes Que fique de pé Não há quem fique de pé Não tem faraó Não tem ninguém Que possa invalidar Os planos de Deus Ai daqueles Que se coloquem Como pedra de tropeço No caminho Dos escolhidos O Senhor Declare comigo Eu sou escolha de Deus E ninguém ficará No meu caminho Que Deus não permitir Eu sou escolha de Deus E ninguém ficará No meu caminho Que Deus não permitir Se Deus não quiser Que fique no seu caminho Você pode ter certeza Deus vai tirar Deus vai limpar Deus vai remover Da sua história Se você crer nessa palavra Declare amém Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe